Fala galera, sou eu Kaique e hoje eu estou mais uma vez com um convidado muito especial O Jorge, um brother parceiro que é mais do que um amigo da Rússia, um amigo meu mesmo A gente construiu uma amizade durante essa caminhada de Rússia, né? Unidos pela Rússia Exatamente E hoje a gente vai bater um papo sobre essa situação toda, desse vírus que você sabe o nome, infelizmente Por causa do YouTube eu não posso pronunciar o nome dele E como está sendo o recesso lá em Krasnoyaski, que é onde ele está, na Sibéria E como está sendo aqui em Vladivostok, então, cara, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece Fala do seu trabalho na internet e onde você estuda, por favor Então, meu nome é Jorge, eu tenho 21 anos, eu tenho um canal no YouTube, sou professor, ensino russo online por Skype Eu tenho um canal chamado Aprendendo Russo com o Jorge E meu trabalho na internet é esse, ensinar russo, como eu já falei E eu moro na Sibéria, na cidade de Krasnoyarsk, estudo linguísticas, estou no meu segundo ano E é isso Mano, a gente está vivendo em um momento que, como eu falei, apesar de não poder citar o nome da doença em si Mas todo mundo sabe do que a gente está falando, do vírus, que a gente está falando Que está assolando esse mundo todo Está aí vários países, cada país com sua problemática Com seus discursos das lideranças e tal Quais medidas, aí em Krasnoyarsk, só situando na Sibéria Que estão sendo tomadas, assim, você, na sua particular Se você vê risco, como está sendo aí E o que veio de lei, o que é que foi dito aí para o pessoal fazer, né? Até onde eu sei de lei, assim, de apoio do governo Foi que os salários dos professores não foram cortados E o governo está dando apoio de 4 mil rublos Eu sei que o governo está dando apoio, não o governo, a prefeitura está dando apoio de 4 mil rublos Para as pessoas de 65 anos a mais Depois eu vou pegar essa informação, para você deixar na fonte aqui Mas enfim Sobre o comportamento dos moradores daqui A galera está em quarentena É, está no recesso Quase que sai Mas falei por completo Está ficando em casa E está nas ruas Tipo, não tem praticamente ninguém Tem um amigo meu Aliás, você conhece ele, o Dima Que você gravou um vídeo Que mora aqui, pronto Ele saiu para o centro da cidade E postou uns stories, assim E falou Tipo, ele traduzindo foi mais ou menos assim Ainda bem que vocês estão em casa Porque uma cidade sem pessoas é um sonho Alguma coisa assim Tipo, ele estava, mano, andando na rua Porque realmente não tinha ninguém É Ele estava andando na rua, assim Era o que? Estava fazendo mais 8 graus aqui na Sibéria É calor porque é primavera, né? Tipo, passou o inverno Está chegando a primavera Então, 8 graus positivos É calor, sim E a galera Na teoria teria que Estar andando na rua Mas todo mundo está em casa A galera bem comportada Sobre as medidas da minha universidade Quando deu o surto Desse vírus A minha universidade Dois dias depois Fechou E a gente teve educação Começou a educação Aulas à distância, né? É AD A sigla é educação à distância E Estenderam até para o final Do mês de março Mas quando a situação Eles viram que iriam piorar Eles estenderam até o dia 11 de maio E Não sei se daqui para lá Tomara que não Mas se ficar pior Eles vão estender até Não sei quando Até junho Não sei, enfim Eu estou até com medo de Eu tenho planos para voltar para o Brasil Em julho No começo de julho Eu estou até pensando que se piorar Tipo, nem vou pisar na universidade de novo Eu vou voltar para o Brasil Porque a situação está complicada O vírus A previsão Não é que vai passar daqui a duas ou três semanas Infelizmente Mas Vamos Tomar as medidas Aí Recomendadas, né? Pela Pela OMS Pelo que o governo pede também Pelo bom senso da gente, né? De ficar em casa e tal Para que O surto desse vírus passe O mais rápido possível Então Você falou uma coisa interessante Aí As aulas estão para voltar Só que assim A previsão aqui Em Vladivostok Que assim que começou Essa questão Dos casos Aparecerem mesmo Foi tomada A medida De Jogar as aulas Para online São aulas online Agora E foi muito rápido Cara Eu fiquei impressionado Porque tipo Dia 27 Foi anunciado Que ia ter uma reunião No dia 28 Tipo Eles se reuniram Em um dia Decidiram Toda a grade Curricular E em questão Do dia 27 Se eu não me engano Até o dia Eu acho que foi Uma semana Em período Foi uma coisa Muito curta Eles conseguiam Mudar toda a grade Curricular Toda Inteira E jogar online De uma forma Muito organizada Foi incrível Assim Eu não imaginaria Eu sei que fica muito Pagando o pau Tudo Mas é verdade Porque eu trabalhei Numa universidade Que é uma universidade Top de linha Lá no estado Que eu morava E eu não vi Um poder De parar De reunir Que a universidade Que eu estou É muito menor Do que essa aqui Do que a Fefo E eles conseguirem Fazer a reunião Os professores De casa Continuar E continuou Assim a grade Dos horários Igual A nossa grade Presencial O mesmo horário Com chamada Com tudo feito Do sistema EAD E o sistema Muito leve As aulas funcionaram Teve bug Teve Não vou dizer Que não teve Uma outra aula Uma coisa Porque ninguém consegue Em 3, 4 dias Pegar todo Uma grade Assim Conseguir jogar Mas não deu pane E funcionou Então foi incrível E foi jogada A aula online E tirando isso Entrou o processo Dessa 40 E desse recesso Dos 40 Famosos 40 Que todo mundo Está fazendo E todo mundo Tem que fazer E aqui As aulas agora Foram canceladas Até online Por causa do governo Nas medidas do governo Que foi pedido E tal Durante essa semana E quando retomar Vai retomar online Não vai retomar Presencial agora Você acha que no seu Também vai retomar online Ou você acha que Quando voltar Já volta para o presencial Eu não sei Quais deveriam ser As medidas aqui Mas eu acho que Vai voltar online Sabe Porque Aqui Em Krasnarsk Quando deu O surto Quando a primeira pessoa Quando A secretaria de saúde Daqui A não ser Que a primeira pessoa Adoeceu Dois dias depois Eles fecharam tudo Tipo Nas instituições De ensino Com exceção A universidade de medicina Que Por ironia do destino Foi feita só Sei lá Uma semana depois A universidade de medicina Aqui De Krasnarsk Mas a universidade federal De Sibéria Onde eu estudo Eles vieram fechar Dois dias depois Que o governo Decretou que Aqui em Krasnarsk Apareceu o primeiro caso E eu não sei Isso Na verdade Tem medidas que Vem do governo E tem medidas que Vem da reitoria Tipo Organização Das aulas Como vai ser E tal E etc Isso Acho que depende Da reitoria Isso varia De cidade pra cidade Mas Eu acho que Não sei Vai depender muito Dos casos Daqui pra maio Daqui pro final de abril Porque Foi estendido Até 11 de Maio Mas se as coisas Não ficarem melhores Eu acho que Ainda vai estender Até o final de maio Eles vão ficar Estendendo em 3 em 3 semanas Presencial Realmente Eu não sei Quando é que a gente Vai voltar Pra universidade Mas A situação Até agora Tá sendo Complicada Eu também acho Que aqui Vai seguir o mesmo esquema Então liga uma luz Agora Forte Aqui vai ser o mesmo esquema Porque A gente tá vizinho A China Então acho que Devido a esse vizinho E a gente ter Acho que Nossa Uns 30% Ou mais De alunos Que são de lá Eu acho que as aulas presenciais Não vão voltar Até porque Se voltar Vai prejudicar Esse pessoal todo Coreia China Se eu voltar Será que dava certo Eu tava pensando 10 horas de diferença Acordar de madrugada Pra ter aula Não quero não É complicado Mas Eu queria até lhe perguntar Quantos casos tem Em Vladivostok Que eu não Tô por dentro Então Tem casos aqui Aí eu evito ver Eu vou tentar Do hospital Pelo menos Se danem o vírus Estrangeiro Estrangeiro tem medo Também Porque tinha saído Dizendo que a pessoa Falava Ah vai ser deportado Assim Nesse Instagram Sabe De notícia Ah vai ser deportado Quem tiver Quem tal Aí a galera Fica com medo E eu mesmo assim Eu falei com meus amigos Que eu tava com medo Porque se eu Hoje Vamos supor Ah se eu pegasse Corona Eu voltava Primeiro que não Que Pegar avião Já é complicado Na situação De hoje em dia Você tá com o vírus Pra parar Em alguma fronteira Em algum país Aí você ficar preso Não é Dois Não é dois segundos Pra acontecer Que tem um amigo Que tá no Japão E tá sem poder voltar Só porque ele é do Irã Ele nem tem Nem tá com o vírus Mas por ele ser do Irã O Irã tem muito caso É que fechou fronteira Ele nem pode voltar pro Irã Nem pode vir pegar Então eu acho Que esses pormenores Fazem com que Não tenham tantos casos Porque não tão sendo Registrados Isso é meu pensamento Mas e você Qual é a sua visão aí? Cara Eu acho que assim Tem muita gente Que desconfia Das fontes De quantos casos tem Desse vírus na Rússia Mas Voltando ao exemplo Que você deu Do seu amigo do Irã Que tá no Japão A Rússia Ela adotou medidas Muito rígidas Tipo E ela Como que eu posso dizer Foi muito Essas medidas foram Muito antecipadas Sabe? Ela não esperou o caso Explodir pra agir Por exemplo Quando Eu até fiquei impressionado Porque se eu não me engano Porque eu fiz um vídeo Ontem Quer dizer Anteontem Sobre esse vírus E eu vi Que em Moscou Tem muito mais casos Do que Na sua região Em Vladivostok E Vladivostok É vizinho A China E em Moscou A parte europeia Tem mais de mil casos E eu fiquei Tipo assim Cara A Rússia Ela adota medidas Tipo Em 30 de janeiro Eles fecharam A fronteira com a China Como eu falei Num vídeo Que eu fiz No meu canal Quem quiser assistir Acho que vai estar Aqui na descrição Eles fecharam A fronteira No dia 30 E eles não Abriram nenhuma exceção Tipo assim Ah, você é chinês A gente fechou as fronteiras Mas ah, você tem 20 de estudante Você pode passar Você tem 20 de trabalho Você pode passar Não Eles simplesmente fecharam E em todos os países Que começaram o surto Desse vírus Eles fecharam Com a Itália Do mesmo jeito Eu até citei o exemplo Que tinha um aluno Da Itália Para vir para estudar Aqui na minha universidade E quando deu o surto Desse vírus Era mais ou menos A semana Que ele iria vir para cá E eles não conseguiam Vim para cá Porque a Rússia Fechou as fronteiras Com a Itália E eu acho que assim As medidas que o governo Rússio tomou Que o governo Rússio tomou Foram tipo Muito Rígidas Mas eu acho Que efetivas Porque foram Muito cedo E falando E falando sobre a mentalidade Dos russos Sim Tem alguns russos Que Eles É porque Eu não sei O meu ciclo De amizade é outro Pessoas mudam Eles A galera que eu conheço A galera fica mais Tipo Em casa Não sai Tem até um amigo meu Que eu moro no dormitório E tipo A 100 metros aqui É um campo de futebol Amigo meu Gosta de jogar futebol Comigo Ele falou Cara Deu esse surto Desse vírus aqui Ontem tinha dois casos Hoje tem seis E tá piorando Eu não quero sair de casa Falei Beleza Aí Tipo Vários amigos meus também Eu falei E aí Você quer ir pra algum lugar Quando tinha Tipo Só dois casos aqui Eu não tava Sinceramente Eu não tava com medo Quando tinha só dois casos Eu chamo um amigo meu Pra gente sair Pra comer um hambúrguer Aí ele falou Não Coronavírus já chegou aqui Aí eu fiquei Mas são só dois casos Ele é Todo jeito Eu não quero sair Eu falei Tá bom E todo mundo agora Passou de dez casos Na minha cidade E A galera Fica em quarentena Não sai Não tem a galera Que é meio que Cabeça chata pra isso Idosos também Quando eu vou Quando eu fui ao supermercado Três dias atrás Eu acho Lá tinha Sei lá Entre dez pessoas Oito eram idosos Muitos idosos Fazendo compras E eu tipo Por que você tá aqui E eles lá Fazendo umas compras E Eu não sei Eu acho que Idosos é idoso Em todo lugar Eles são teimosos Eu acho que Não sei Eles são uma fase Da idade Que é difícil A gente Eu sei que é Pé-saúde deles Mas é complicado Você E a gente Na Rússia Que tem uma cultura Maior ainda Da hierarquia Do mais novo Entender A autoridade Que o mais velho tem Então é difícil Você dar uma ordem Na pessoa mais velha A não ser que seja Uma coisa do governo E Ah Você Não Persegui a culpa Eu te cortei Não Eu ia confirmar com você A citação É um exemplo meu Do amigo meu No Brasil também Que eu ia falar Sobre esse exemplo De idosos No Brasil Um amigo meu Falou que ele tá Preocupado com a situação Porque os avós dele São teimosos E que Não escutam o que ele fala E que acham que É só uma doençazinha Assim Que não vai fazer nada É um resfriado E A galera mais velha Realmente é um Um problema Por isso que A recomendação De ficar em casa É mais Não porque Você vai morrer Porque a mortalidade Exige É possível Né Nos jovens Mas o problema É nem você adoecer O problema É você passar a doença Pra quem mora com você Esse É o que tem que ser Combatido É Eu queria até levantar Uma coisa Porque as pessoas Que assistirem Gostam muito De levar no pé Da letra Né E vai dizer Ai Tá vendo Porque na Rússia Tá escondendo os casos Que ninguém vai no médico Ó Primeiro Primeiro Eu tô falando De um ciclo Que eu vivo Né Dos meus amigos E Eu Estou muito Eu Digamos que eu tô Menos na Rússia Do que o Jorge O Jorge tá em Krasnoyask Krasnoyask Falar Ah No meio da Rússia Krasnoyask 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 Esses lugares É muito mais Rússia Por exemplo O temperamento Dos amigos dele De ficar em casa De ser mais fechado O povo lá É mais fechado Porque eu tenho vários amigos Dessas áreas Assim Eles são Russos diferentes De Vladivostok O pessoal fala aqui Que os russos De Vladivostok Não são russos Como os outros De Kusk De Belgora São muito mais abertos Amam estrangeiro Não que o rússio odeie Estrangeiro Mas o rússio é muito tímido O rússio é muito reservado Mas os daqui Já são bem mais abertos Porque aqui é a fronteira Com toda a Ásia Aqui tem gente do mundo todo A universidade que eu estou Estuda Italiano Francês Jamaicano Gente dos Estados Unidos Do Brasil Da Colômbia Se botar na mão Se botar na mão É mais de 20 países Até países Que eu nunca tenho ouvido falar Eu tenho gente Que estuda aqui Então é outra mentalidade É outro posicionamento De pessoas Embora Rússia é parecido Em basicamente Toda a Rússia Só que Mesmo sendo aqui Uma coisa que você falou É verdade Tem também Um outro lado Que tem esse povo Que pensa assim Jovem E também tem O outro lado Que em janeiro As fronteiras começaram A ser fechadas Fechou a fronteira com a China Aí os chineses Estavam indo pra Coreia E da Coreia Estavam entrando aqui E fecharam a da Coreia também Aí agora fechou tudo Pra qualquer lugar do mundo E o pessoal do Irã Foi mais do que fronteira Fechou assim Se você é de nacionalidade iraniana Se aqui nem entra Aí tanto que Um casal De amigo meu Que é brasileiro e iraniano Eles viajaram Na hora de voltar Eles nem pisaram no Irã Na hora de voltar Ela conseguiu entrar E ele tá no Japão Até hoje Ele não tem previsão De voltar Porque aqui proibiu Então medidas foram sim tomadas E eu acho Inclusive que essa Entre aspas Entre aspas não Essa irresponsabilidade Do Russo Aqui de Vladivostok É porque Como desde o começo As coisas Medidas foram tomadas E medidas rígidas Como o Jorge falou Então deu na galera Aqui aquela Sabe aquela sensação De Ah Tá tudo bem Fronteira fechada Medida tá sendo tomada Então pra que que eu preciso Sair Pra que que eu preciso Me privar dessas coisas Então Por medidas Estarem sendo tomadas A posição E o pensamento Das pessoas É outro Tanto que tá sendo Obrigado agora O pessoal ficar em casa Foi decreto Aí mudou total Hoje o shopping Tava vazio Só tava funcionando Supermercados Poucas lojas E a peça da alimentação Inclusive Fechou toda Sim É Aqui também Eu fui fazer compras Na semana passada E eu fui fazer compras Três dias atrás Semana passada Todos os lugares Tipo todas as lojas Desse shopping center Estavam Aberdas Você poderia ir Pra qualquer lugar Mas três dias atrás Eles fecharam assim Sabe Com os banquinhos Que ficam Tipo nos corredores Do shopping Eles fecharam As passagens E você não poderia ir Pra lugar nenhum E tal E realmente Cada dia tá ficando Mais rígido Da situação Porque Cada dia tá ficando Pior né A situação Desse vírus aqui Na Rússia No mundo todo Na verdade E sobre os russos A mentalidade deles Voltando a falar Tipo do russos De Vladivostok Os russos daqui Sim A Rússia é um país Que tem mais de Sei lá 100 nacionalidades Isso eu tenho certeza Mas eu não sei Se tem mais de 120 Ou 130 Não sei Mais de 100 Etnias Nacionalidades Diferentes A Rússia tem E Isso muda A cabeça dos russos Mudam De região pra região Vladivostok É a área mais asiática Da Rússia E a galera Pensa de um jeito A galera europeia Pensa de outro jeito Também Até se for comparar São Petersburgo Com Moscou A galera pensa diferente Tem várias Piadas internas Assim Internas Eu digo Dentro da Rússia Sobre O caráter Da galera De Moscou E da galera De São Petersburgo Então É difícil Falar que Os russos Não são comportados Em relação a ficar em casa Ou coisa do tipo Porque É um tema Muito abrangente Quando você fala Abre a boca Pra falar de russo Você tá generalizando De uma forma absurda Assim Ah os russos Não tal coisa Tipo Tem russo Que na parte asiática Faz isso Tem russo Que na parte Siberiano Não faz isso Tem russo Que na parte Europeia Faz isso Então Isso varia demais E Qualquer generalização É um erro Na minha visão Total Total Posso dizer Que se fosse Colocar um gráfico Digamos Que eles Têm uma cultura Tipo Diferente Da nossa Brasileira Eles são um pouco Mais semelhantes Não são todos iguais Que é impossível Ser iguais Mas eu acho Que a cultura É mais próxima Entre eles Do que a nossa Pela miscigenação Que a gente teve Índio Europeu Africano Que fez realmente Parte da base Da nossa cultura Mas é tão engraçada A postura Do russo Que eu postei Até um vídeo Ontem No meu instagram Com três amigos Russos E eles rindo Conversando E o pessoal Comentou Nossa como eles São alegres Como eles São animados Eu disse Gente Russo Ele é em si Ele Boa parte dos russos Eles são assim Animados Mas essa área O pessoal É bem mais aberto Como eu já falei Pelo fluxo De entrada Eu acho Por ser um local Onde entra muita gente E também Tendo outro parêntese É que Esse povo É o povo Da universidade Porque quando eu vou Para a cidade Por exemplo A minha cor A minha aparência Não faz tanta diferença Aqui na universidade Mas no centro Quando eu saio da ilha Porque a gente está ilhado mesmo A gente mora em uma ilha Quando eu atravesso a ponte As pessoas já olham mais Já comentam às vezes Nossa Que cor bonita Onde você é O pessoal Não está tão acostumado A ver alguém mais escuro A ver alguém com barba A ver alguém assim E outra É que você também é Brasileiro Não é Kek? Não vamos tirar esse Não mérito Mas como eu posso dizer Esse Privilégio É privilégio Eu queria falar Esse rótulo Que anda com você Vai andar até o final De sua vida na Rússia Não é Kek Não é Kek Não é Kek